Mais um comecinho de noite E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu toco Da mão caiu o corpo Doeu, ou se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, ou se doeu E a cada passo foi doendo mais Disfarcei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Disfarcei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira neste mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ao lado litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ao lado litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Chora seu fodeiro Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Perdi, deixei, temei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora e que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora e que liga Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá se mordendo por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Abundido Que ele te fez Final da história Você se enlou Mais uma vez E como rio buscar o mar Você vem me procurar E encontrei meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Pego a cabeça Me queima em seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui E mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Tem certeza? Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme É tempo perdido É tempo perdido É tempo perdido Eu acho que É tempo perdido Obrigado.